O que é o Dudu? No início do ano, em abril, passou mais de 200 dias lesionado, você teve uma fratura de tornozelo, retornou e teve uma nova lesão. Aí voltou, em agosto, comecei em agosto, o jogo contra dois vizinhos, você fez um gol, foi um gol do teu retorno para as quadras mesmo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse momento e sobre poder participar dessa final agora, esse ano. Primeiramente, boa tarde, boa tarde a todos. Como você falou, eu tive um grande período fora, foram 11 meses, na verdade, 11 meses fora de quadra, então foi um período bem difícil, mas que graças a Deus passou. E o ano passado, infelizmente, um jogo antes dos playoffs, quando acabou a primeira fase, eu acabei tendo essa lesão, essa fratura, que me deixou fora dos mata-matas, da melhor parte. Mas hoje eu estou tendo a felicidade de estar disputando isso, eu sempre falava para os meus companheiros que eu queria poder viver isso, e eles me passavam uma tranquilidade e falavam, não, calma, você vai ter a chance também de disputar umas finais. Claro que eu fui campeão com eles, em nenhum momento eles me deixaram achar que eu não fazia parte daquilo, sempre me acolhendo. Então, hoje eu estou muito feliz, cara, de estar fazendo parte disso, de jogar essa par do campeonato, que é a melhor, a gente sabe que essa atmosfera fica diferente. Então, sou muito grato, primeiramente, a Deus e aos meus companheiros por poder estar fazendo parte dessa decisão agora. Dudu, você falou em atmosfera, como você descreve esse momento do Pato, essa semana de preparação para receber o seu momento? Cara, aqui no Pato você descrever é até meio difícil, porque vocês que acompanham também sabem disso, é jogo do Paranaense que o ginásio está lotado, você vai jogar a Liga Paraná, está lotado. Então, acho que aqui sempre tem uma atmosfera, mas quando se trata de uma semi, de uma final de liga, ela aumenta, né? Então, você descrever esse momento é difícil, eu acho que, como eu falei, é muita alegria ter tranquilidade nesse momento e jogar o jogo, como até o próprio Lacerda fala, desfrutar esse momento, né? Aproveitar, jogar com alegria também, com responsabilidade, mas com alegria. Então, é desfrutar desse momento e poder, se Deus quiser, conquistar esse título e deixar aqui em Pato Branco. Continuar contigo, então, com esse Magnus que ganha aí, foi 7x0 no Noivirio, lá dentro do Noivirio, aí depois conseguir a classificação com mais uma vitória. O que você espera desse adversário aí? Ah, a gente sabe que vai ter dificuldades, né? Como teve nos outros jogos. Quem chega nessas decisões são equipes que fizeram por merecer. A gente sabe que a equipe do Magnus tem qualidade, tem qualidade individual, mas a nossa equipe também tem. Tenho certeza que vai ser dois grandes jogos, realmente duas decisões, tanto aqui como lá. Mas a gente tem que fazer um bom primeiro jogo, independente do resultado, a gente tem que fazer um bom jogo em casa. Claro que a gente quer a vitória, mas a gente jogar bem, saber como jogou e... Pra gente se manter vivo. Como você falou, foi um 7x0, né, que o Joinville acabou sofrendo. É um resultado que ninguém espera, mas às vezes acontece, nosso esporte acontece. E isso prejudica, então a gente tem que jogar e fazer um bom jogo. Conquistar uma pequena vantagem aqui dentro da nossa casa, que aqui a gente também é forte. Muito forte, por sinal. Então a gente aproveitar isso, fazer um bom jogo, tentar esse resultado e ir com o pé no chão lá pra buscar o título. Marcelo, eu gostaria de uma análise sua sobre a campanha do Pato este ano na Liga Nacional. Primeiramente, boa tarde. Satisfação estar aqui com vocês de novo, falando sobre esse momento importante do grupo do Pato. Eu vejo assim, Renan, até pelo fato dos acontecimentos da nossa apresentação, desde a apresentação, a gente sabia, claro, que isso ia acontecer, em relação a alguns lesionados, mesmo o Dudu que está aqui. A gente trouxe alguns atletas contratados que também estavam lesionados, a gente sabia disso, mas acreditava e deu certo que eles, no transcorrer do ano, se recuperar como se recuperaram. Então já era esperado que a gente, por mais que havia trabalho da nossa parte, do grupo todo, da parte da comissão também, a tendência é que a gente oscilasse um pouco. Eu acho que a gente teve uma performance muito boa no Paranaense, a nível de primeira fase, a fase mais importante do caso, que antecedeu os mata-mata, acho que tanto é que os números mostram, a gente fez uma boa campanha, porque tinha um grupo muito forte, competição longa, não sentiu tanto isso. Mas associado a isso, a gente teve a Liga Nacional, que é um campeonato forte também, mas que esse sentido de ter o grupo todo ou ter uma regularidade maior de jogo, a gente sofreu. Sofreu, acredito, muito em função disso. Jogadores que a gente perdeu também, o pessoal esquece, a perda de alguns jogadores no transcorrer do ano, que tinha esses machucados que eu falo, e alguns que a gente perdeu. O Thiago se lesionou, o Roberto voltou e se lesionou, a gente sempre com um ou outro com lesão pequena, mas que tirava o atleta do jogo, então é sempre quatro, cinco, seis jogadores. Num plantel, faz diferença se você é obrigado, obrigado não, mas a tendência é que oscile. A nível de atuação, automaticamente, a nível do resultado também. Não falamos ainda do que eu coloquei, a perda também, a gente trouxe o William, no meio do caminho a gente perdeu ele, um jogador importante que vinha numa boa performance, perdeu o William, trouxe o Caio, dois meses, três meses, perdemos o Caio, que foi para a equipe fora do Brasil, então, na brincadeira, são dois atletas com cinco, seis sempre fora, é normal que você oscile, mas mesmo assim, eu sempre falei para o grupo, e colocava para eles que a minha briga maior é para que a gente tivesse uma cara de equipe nessa reta final, tanto da Liga como do Paranaense, e que a gente conseguisse estar com todo mundo inteiro, eu acho que a gente quase conseguiu isso, a gente conseguiu ter os atletas, praticamente estão todos envolvidos com essas decisões, é claro que esses atletas machucados não estão num nível que é normal deles, um ótimo nível, mas já conseguem estar no grupo e ajudar, então, eu vejo assim que a gente conseguiu chegar numa campanha, fazer uma campanha tão boa que a gente conseguiu crescer num momento importante do jogo, aí eu ressalto assim, aí é coisa dos atletas, a gente vê a capacidade de reação, porque a gente, quem não queira, com a fase que fez, na primeira fase do Paranaense, a pontuação que teve, a gente perdeu uma classificação em casa, como foi perdida, o grupo respondeu muito bem, já começou essa fase decisiva da Liga, então, é porque o grupo é forte, principalmente mentalmente, que eu acho que foi muito importante, a gente, volto a frisar, você sair de um campeonato que a gente tinha, né, as intenções, né, não que o adversário nosso não foi melhor, na oportunidade foi melhor e foi merecedor da classificação, mas você sair de uma situação que a gente saiu de desclassificação, que contava muito com a disputa de chegar a uma final, você cair fora, o grupo respondeu ao meu modo de ver muito bem, mostrando ali, naquele momento, que, né, que teria condições de chegar mais alto, e tanto é que a gente, eu acho que, nesse mata-mata, né, desde o jogo contra o Atlântico, que eu comento isso sempre com os atletas, né, aquele meio do jogo em diante, do Atlântico lá, a gente deu o espírito de quem quer jogar final, que quem quer almejar alguma coisa, e daquele passo pra cá, eu acho que a gente vem, daquele momento pra cá, a gente vem vivenciando os jogos, né, como tem que ser vivenciado, dando aquela importância individual e no coletivo também, no dia a dia, e isso eu acho que tá sendo a grande diferença em relação às outras equipes, ou por que nos colocou nessa situação de ser um dos finalistas. Bom, como é que foi conviver durante o ano com os comparativos da temporada passada, né, o fato do, evidente, conseguir os títulos do ano passado, mas o chegar final da Liga, e esse ano, com os questionamentos durante toda a temporada, o time tá de novo aí na decisão da Liga? Pra mim ou pro... Pode ser, o Lacerda tem também, pra falar aqui, e depois pro Dudu, porque pros jogadores também, né, essa questão de o torcedor no dia a dia com esses comparativos. Eu vejo assim, ó, a coisa que quando a gente montou a equipe, sabia que ia ter, porque isso aí, até a gente, não é a gente de fora, imprensa, que é o torcedor só que faz isso, até a gente, a preocupação minha maior, era com o que ia ser colocado em cima do grupo, porque a gente tá acostumado, eu tenho uma opinião a respeito disso, né, a gente, assim, a toda pessoa que quer comparar, não dá valor àquilo que foi feito, né, e não deixa o que tá chegando botar o seu potencial, expor o seu trabalho, né, porque igual ninguém é, aquela equipe concretizou o final com as vitórias, com os títulos, essa aqui tá jogando, então não podemos nunca comparar. Eu acho que isso aí, no primeiro momento, até eu acho que alguns atletas nossos, o Dudu vai poder responder melhor, dizendo que me passou assim, eu nunca me preocupei nisso com os atletas que chegaram a sentir isso, né, é porque, mesmo porque eu penso dessa maneira que eu tô te falando, né, não dá pra mim, eu, como treinador, penso assim, eu ficar querendo do atleta aquilo que o outro já me deu, sendo que ele é outra pessoa, outro atleta, né, eu não vou trabalhar, é outra competição, então eu dou valor a muito aquele grupo que a gente teve ano passado, que foi importante, eles venceram, né, os torneios que venceram, mas hoje eu tô com esse grupo e eu tenho que trabalhar pra que eles sonhem, é claro, como estão sonhando em chegar numa final de liga, e tento passar isso aí pra eles no dia a dia, então, testar, eu acho assim, eu penso que o fato da comparação, né, normalmente quem compara é quem não conhece o que foi feito e quem tá sendo feito hoje, o cara que conhece, sabe, não vai nunca tentar fazer comparação ou vai entender, né, os dois momentos, né, esse agora, felizmente a equipe também tá chegando à final, mas um modo de ver como eu te falo, jogando diferente, né, em relação a um jogo ou outro de lá, mas com a mesma cara que aquilo que eu acredito no jogo, uma equipe competitiva, dentro daquela característica do trabalho da gente, né. É, como eu penso, a gente sabia que todos os jogadores que renovaram aqui no final do ano, pro início a gente sabia que ia ter comparações, porque a equipe foi, teve um ano brilhante, né, a gente sabe que as comparações iam chegar, e o que acontece é que a responsabilidade aumenta pra quem fica ou pra quem chega, né, mas é uma responsabilidade boa pra você chegar num clube que é atual campeão também, então a gente já sabia que isso ia acontecer, mas como o Lacerda falou, nenhum jogador é igual o outro, são características diferentes, um tem uma qualidade e o outro nem tanto, então a gente sabe que o importante é ter a cara do pato, é chegar aqui e incorporar esse espírito, abraçar o trabalho que o Lacerda dá, então eu acho que a comparação vai existir pro outro ano, independente do clube que você chegar, vai ter comparação, ah, o outro não era tão bom, mas chegou esse que é bom, ele foi melhor que você, então a comparação vai existir, mas a gente tem a cabeça boa pra isso, a gente sabe que faz parte do nosso trabalho, então acho que a comparação existe, mas a gente sabe trabalhar com isso. Lacerda, o último jogo aqui, foi um dos jogos que a torcida viu, a equipe é pra mais aguerrida dentro de quadra, e realmente é um jogo de muita raça, os torcedores podem esperar essa mesma postura no jogo de domingo? Se faz necessário, acho que é uma característica da equipe, que a gente sempre tá à frente, eu sempre falo pro pessoal que trabalha comigo, né, a gente, esse jogo não é de quem mais corre, ou é mais vibrante, ou enfim, mas a partir do momento que você, esquisito, você sai atrás do adversário, você começa a perder o jogo, porque você aí associa isso à parte técnica, à organização, à parte tática, enfim, mas isso aí é primordial, acho que a equipe, né, isso aí tu não treina no atleta, isso aí tu conquista no dia a dia, no corpo a corpo entre eles, entre comissão e jogador, né, isso aí muitas vezes esse cara traz de raiz, né, dele, né, por isso às vezes a escolha de alguns atletas, né, o perfil, enfim, então você pode esperar, e se faz necessário uma equipe que quer ser campeão e chegar em finais, né, é ter esse, né, esse algo mais, essa característica de ser uma equipe aguerrida, uma equipe vibrante, com raça, como tem que ser, o esporte requer isso, eu acho, né, a gente trabalha, né, no dia a dia pra conquistas, e o diferencial é realmente isso, às vezes o cara é melhor tecnicamente, jogador, eu menciono isso com eles, o cara é bom de bola, bate bem na bola, faz gol, mas não ganha nada como atleta, a nível de conquista, e às vezes o cara é mais disciplinado, é um cara que sabe o que quer, né, é mais atleta, enfim, não é só jogador, ele tem conquistas, então com certeza você pode esperar, quando a gente estiver à frente do Pato e com o grupo que eu tenho hoje, a gente, o grupo tem, e sabe que precisa jogar daquela maneira, né, com aquele espírito ali, se a gente quer ou almeja ter chance com relação ao adversário da final. Ao chegar ao final da liga, duas vezes seguidas, o Pato se igualou a uma série pequena de times com esse patamar, e caso a vitória chegando, o Pato sendo o sagrado de ser campeão, esse, há um afunilamento ainda maior, se igual a Ubra e a Inter, isso pesa na preparação, no pensamento e no trabalho com os jogadores? Eu penso que não, só aumenta como o Dudu falou, a responsabilidade, saber que a gente está no caminho certo, né, eu acho que assim, você mesmo falou, as duas equipes que você falou, são equipes, né, com, na época, com investimento, a gente sabe os jogadores que tinham, os profissionais também, e não foi por acaso que chegaram, foi com trabalho, com competência, né, foi o espelho até para nós que estamos hoje aqui, então, só comprova aquilo que a gente está no caminho certo, né, que também não tem que ver só o resultado, ver como é que eles ganharam, né, como é que funcionava o dia a dia da Ubra, como é que funcionava o dia a dia da Inteli, quem comandava isso, como é que eles agiam, e a gente tem que pensar nisso também, e isso aqui é uma das brigas minhas aqui no Bom Sentido, desde que a gente voltou a Pato Branco, é porque nada acontece por acaso, os títulos, mas para permanecer essa qualidade de trabalho, de resultados, é primordial que, que o crescimento, haja um crescimento estrutural, né, eu acho que isso aí eles entenderam, o pessoal que está acima da gente, direção, né, para que dê sustentação, dê suporte aos profissionais que aqui estejam, independente de ser o Lacerda hoje, amanhã não ser, o atleta hoje ou o Dudu ou não, dar estrutura e melhorar cada ano, eu acho que é isso que eles estão fazendo, né, então, eu acho que a gente fica lisonjeado, está podendo, né, disputar mais uma final de liga, que não é todo dia, não é uma competição muito difícil, são poucos, como você mesmo falou, né, que conseguiram isso, mas ao mesmo tempo a gente sabe, né, que se chegar nesse patamar para se manter, né, é mais difícil ainda, então, vamos procurar, como eu te falei, ver como é que essas pessoas chegaram, como é que a gente está aqui, a gente tem que sempre saber como é que cresce, como é que a gente perdeu uma partida, e eu procuro sempre analisar isso, e procuro passar isso para os meus comandados também. Mas, certo, números são bons para contar a história, né, mas o jornalista gosta muito dessa história dos números, nove confrontos, uma vitória para cada lado, sete empates, tem favorito para essa decisão? Não, eu não digo favorito, eu digo assim, que os números teus mostram, né, o equilíbrio, né, Eu vejo que, se eu for fazer uma análise por desempenho e conquistas, né, que antecede o jogo de hoje, o Magnus vem do Mundial, vem numa final de Paulista, né, então, tudo que antecede o jogo, hoje, é favorável à equipe do Magnus, né, agora a gente sabe, né, e eles também sabem disso, que a hora que a gente está aqui numa final, não é por acaso, por alguma característica do jogo nosso, que é bem colocada, é bem desempenhada, a mesma coisa nós, né, a gente sabe disso, então, eu acho que se antecede essa palavra favoritismo, porque a gente traz quem antecede uma partida, o Magnus teria o favorito pelas conquistas, como eu falei, eles já concretizaram algumas situações de decisão que tem que se levar em conta, agora, quem está no esporte sabe, né, que a decisão é como alguns falam, né, os sábios falam de decisão, não se joga, né, se vence, então, eles estão a equipe que é acostumada, isso também, mudou muito de anos pra cá, né, outro Sorocaba, com outro patrocinador, alguns atletas, né, uma equipe hoje requer alguns atletas mais jovens, mudou a parte, já faz dois anos que está aquela comissão, mas mudou um pouquinho, aí muda um pouquinho o perfil do que pensa, né, mas é uma grande equipe, é uma equipe que é difícil ser batida, é um motivo a mais pra gente saber que tem que todos nós aqui jogar, todos nós acima da média, a concentração acima do normal, desempenho físico e técnico acima do normal, pra que a gente aumente as nossas chances com relação a esse adversário, a esse potencial. Professor Tassetta, ainda continuo passando aqui, com relação a essas peças que estão saindo, o Henrique, o Tiogo, tem outros jogadores, nomes importantes do Enem, em 2019, assim que estão chegando outros também, como que absorve essa ideia de uma temporada pra outra, sem se trocar tantas peças? É normal? Como que procede essa... Primeiramente, estás dando algumas notícias, ele está sabendo mais do que eu, mas tudo bem, isso é uma coisa que a gente, é assim, para o momento nosso, eu vejo, eu coloco, eu como ex-atleta, e coloco para a direção, algumas coisas acontecem, isso é uma opinião minha, falei aqui pra vocês já, na outra coletiva, que acontece muito em função do momento que está se passando, isso aí é uma coisa que quem está acima da gente tem que procurar desenvolver uma maneira e trabalhar isso, para que não reflita, a gente não mata-mata, de semifinal, enfim, todas as equipes, não é só o pato, é uma maneira, traçar uma maneira de abordar os atletas, ou conversar com os atletas, que não interfiram, a gente sabe, por mais que não queiram, interfiram, no dia a dia dele, porque queiram que ele está disputando a final, você está recebendo proposta, você está, então, principalmente quem está, nesse pessoal, no caso que você falou aí do pato, a maneira que é tratado isso, tem que olhar com carinho, porque a gente sabe, já foi atleta também, você aí mexe qualquer um, todo mundo gosta de ser procurado, ao mesmo tempo, se você não é procurado, você se sente, o atleta sente, que é ser humano, igual a qualquer um, então eu vejo assim, é uma coisa que, meu modo de ver, e falei aqui, a gente ficou brava, porque há anos atrás, não se tinha empresário, o atleta esperava, o Dudu é mais novo, mas lembra disso, a gente esperava até novembro, dezembro, para um time ligar, ou para o time que a gente estava, procurar a gente, hoje a gente é oferecido, em junho, julho do ano, já está sendo oferecido, porque você, nossa, não ia pegar um telefone, se oferecesse a palavra certa, para o outro clube, hoje, tem as pessoas indicadas, a gente, os empresários, que tem esse papel de fazer isso, então, se por um lado, melhorou, se melhorou, tornou-se uma coisa, que você tem que administrar, por isso, eu falei assim, até das pessoas que estão acima de nós, nos clubes, saber administrar isso, como fazer esse tipo de contrato, como fazer esse tipo de acerto, com o tal empresário, como conversar com os atletas, que antes de mais nada, eles são seres humanos, vocês abordar, eu penso assim, a gente tem que conversar com todo mundo, independente de, há uma atenção de ficar ou não, mas ser claro com ele, porque o atleta, como qualquer profissão sente, eu menciono isso com ele, o cara sabe quando está bem, está mal, quando está, porque está jogando muito ou pouco, todo mundo quer jogar, mas todo mundo sabe, todo mundo tem um lado do treinador, então esse lado aí, eu acho que é uma coisa, que tem que ser, vista mesmo pelos clubes, eu, como eu te falei, eu vejo uma coisa, que tem que, eu procuro sempre, eu procuro ficar, ou do meu lado, quem eu acho que tem, às vezes não é o melhor na função, mas aquele que eu penso, que acredita mais naquelas ideias, que eu vejo para o jogo, então é uma coisa, que eu tenho que conviver, eu vejo assim, eu ainda, ainda não querendo, a gente age com o coração em muita coisa, sabendo que a gente vai ter o resultado final lá, porque a gente foi ainda criado isso, tu tem que, quanto mais rápido tirar isso da tua profissão, é bom, porque no negócio, vai sofrer lá na frente, mas é uma coisa que não vai fugir, que a gente hoje, já está mais acostumado, porque, o tempo que a gente está como atleta, e como treinador, fez a gente aprender um pouquinho, como eu te falei, apanhar um pouquinho, ver o que é melhor fazer, mas eu tenho essa opinião, acho que, as pessoas que estão acima de nós, tem que se preparar um pouquinho, para esse momento, que é um momento, como eu te falei, é um momento muito importante, para eles, para mim também, que está decidindo uma liga, ninguém está, todo o torneio importante, mas é uma liga nacional, e você tratando disso também, tem jeito que não tem estrutura, nem para, como diz o outro, escrever o nome, aí tu vai botar tudo isso agora, que está acontecendo, a nível de competição, e a nível de um acerto, para o ano que vem, mas é uma coisa que, que não é tratada por mim, nem pela comissão, é para quem está acima da gente, isso aí não é uma crítica, é só a minha opinião, em relação ao como eu penso, que poderia ser abordado os atletas, ou negociado com os atletas. Obrigado. Dudu, do outro lado, a gente tem uma equipe, que vencem o seu capitão, para esse jogo, para o final de semana, é melhor ou pior, um jogo sem o Rodrigo? Com certeza, é melhor sem ele, ele é um cara, que é referência na posição dele, um cara que é, fixo artilheiro da liga, você não tem o que, o que falar dele, é um cara que finaliza muito bem, que sabe conduzir o jogo, que tumultua o jogo também, então acho que, com certeza vai fazer falta, se eu estivesse aqui falando, que ele não ia fazer falta, eu ia ser hipócrita, sei lá, mas acho que faz muita falta sim, para a equipe deles, e para nós, vai ser bom, ele não estar jogando, mas tem o jogo da volta também, então a gente tem que, saber que vai ter outro, que vai jogar no lugar dele, que talvez não está tendo, tanta oportunidade, mas vai dar vida também, para abraçar essa oportunidade, mas com certeza, ele não jogando o primeiro jogo, também nos favorece, nos ajuda também. Só ver a camisa dele. É, verdade. Lacerda, mais uma vez, entre os melhores treinadores da liga, e muitos da imprensa, até comentaram essa semana, e eu pergunto para vocês, se vocês consideram o Jorge Jesus, e para o Dudu, qual a importância, deve ser eleito o melhor jogador, da última partida, que jogou no semifinal, e o que você pode levar disso, individualmente, para um jogo decisivo? Quer começar, ou seja, pode falar tudo, falar em Jesus. Não, cara, eu fiquei muito feliz, após a partida, por ter conquistado, esse pequeno prêmio, individual, como foi na primeira pergunta, sofri bastante, ano passado, até a metade desse ano, e vim evoluindo aos poucos, acho que com bastante dificuldade, quem trabalha comigo sabe, alguns treinos, eu não conseguia me movimentar direito, então foi bem complicado essa parte, mas fiquei feliz, mas não ganhei sozinho, foi com o apoio dos meus companheiros, acho que todos fizeram uma bela partida, eu acho que se tivesse escolhido outro também, não seria errado, acho que a nossa equipe toda foi muito bem, na partida, uma partida concentrada, acima da média, poucos erros, acho que isso que fez a gente chegar na final, nesses mata-mata, acho que errou muito pouco, então a questão do prêmio, fiquei muito feliz, e só mais motivado ainda, para jogar essa final, que eu queria ter jogado ano passado, e não pude, então com certeza, na final eu vou dar o meu melhor, como eu sempre fiz, mas com esse algo a mais. Ah Renan, eu em relação a, estar entre os melhores novos em votação, acho que para mim é um prêmio, não só para mim, mas a concretização, principalmente o trabalho da minha equipe toda, de atletas, a gente sabe que entra em referência, a gente começa a se entrar em destaque, quando chega nas competições, eu falo para eles, não adianta, bonitinho, ganhar, ganha daqui, dar um banho no jogo, faz um jogo excepcional, e não ganhar a partida, o melhor é quem ganha, a gente sabe que a cultura nossa, a gente hoje está sendo, uma competição muito difícil, está entre os três treinadores ali, em votação, para quem é o melhor, enfim, pela torcida, primeiramente pelos técnicos, depois pela torcida, concretizar isso, além de ser um sonho para qualquer um, é uma afirmação do trabalho que a gente vem fazendo, mas eu também sei como é que a gente está conquistando isso, que eu, no meu caso, eu sei que é do trabalho que eu carrego comigo no lado, a equipe forte de trabalho, os atletas acreditando naquilo que eu faço, que eu falo para eles, que é fundamental, e a comissão que está comigo, além de profissionais bons, eu acho que são, são pessoas, além de mais nada, e antes de tudo, são boas pessoas, que eu acredito muito nisso, tem que, você juntar pessoas boas e competentes, você vai fazer uma, a tendência que o trabalho, aconteça, então, eu, como eu falei ano passado, a gente fica feliz, mas eu sei que a caminhada é longa ainda, e eu tenho que agora trabalhar dobrado, fazer tudo, melhor, procurar, estar sempre crescendo, interagindo com os outros técnicos também, para poder aprender, e para que a gente se mantenha nesse patamar, a gente sabe que é difícil, quanto a outra pergunta, tu falou em Jesus, assim, eu sei que vocês gostam disso, e às vezes, eu comento, que vocês falam mais, sobre alguns acontecimentos, não é você, digo a imprensa no geral, do que propriamente, criticar o treinador pela parte do jogo, a parte técnica, a parte tática do jogo, comentário, às vezes, em cima de um acontecimento, que o companheiro xingou o outro, saiu do jogo, xingando o treinador, mas dificilmente, é alguma coisa tática do jogo, não é uma crítica, mas é um comentário, que eu às vezes falo, no particular, para ti, quanto a isso aí, é um momento que ele vive, mas quem sou eu, para ser comparado, o pessoal fala, é o míster, é outro jogo, é outro patamar, a gente fica feliz, por estar em evidência, mas eu sempre falo, de jogo para eles, é mais importante, do que nada, para o jogador, ou para quem trabalha, na competição, saber como é, que a gente ganha, e como é, que a gente perde, a partir do momento, que tu saiba, na derrota, porque que tu perdeu, se não enxerga, como perdeu, automaticamente, dificilmente, você vai, vai crescer, então, no meu caso, é o mesmo, na função de treinador, eu acho que a gente tem que saber, como é que chegou aqui, eu não cheguei sozinho, cheguei, a gente não está aqui, não caiu, como diz na agenda de paraquedas, é o meu trabalho, de meu, os atletas, quem conviver comigo sabe, eu lá na, na base, em dos anos 70, sou um privilegiado, ter jogado, em futebol de salão, com a bola ainda pesada, ter passado essa geração, passado na mão, de vários treinadores, bons treinadores, bons companheiros, né, e hoje, o Lacerda, mais ou menos, é uma mescla disso tudo aí, tanto na, na parte pessoal, então, a gente fica feliz, tomara que a gente carregue dele, principalmente as conquistas, né, competência, a gente está muito longe ainda, mas que a gente carregue, né, essa atmosfera aí, que o Flamengo vem conquistando aí, nos últimos, nos últimos anos, nas últimas semanas, seria importante para o nosso grupo. Beleza, obrigado. Obrigado. E aí, fala agora. Obrigado.